Té legal, tá legal! Esse é o Arraia do Pepe Moreno! Chega pra cá! Galera do Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, compartilha essa canção É Pepe Moreno, isso é tradição Fazendo alegria no seu São João Chega de queimar, chega de queimado Chega de queimar, chega de queimado Pega seu parceiro e vem dançar quadrilha com o Pepe Moreno Tem Barraca do Peixe pra quem quiser beijar E tem gente bonita pra quem quiser dançar É Pepe Moreno, isso é tradição Fazendo alegria no seu São João O passinho do pepo, o passinho do pepo Eu não bebi nada O passinho do pepo, o passinho do pepo Té legal, tá legal! O Arraia do Pepe Moreno é pra todo mundo! Aqui só tem amor e não tem preconceito Tratamos todo mundo com o mesmo respeito É Pepe Moreno, isso é tradição Fazendo alegria no seu São João O passinho da bicha, o passinho da bicha O passinho da bicha, o passinho da bicha Trouxe até o americano É Pepe Moreno, isso é tradição Fazendo alegria no seu São João O passinho do gringo, o passinho do gringo O passinho do gringo, o passinho do gringo Menino soltando bomba Dando susto no povo Tem gente batizando a ocupar de novo É Pepe Moreno, isso é tradição Fazendo alegria no seu São João Olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba Olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba Tá legal, tá legal! Presidente da comunidade Traz um quentão pro Pepe Moreno Quem não dançou quadrilha Batendo o pé no chão Quem nunca deu um beijo Com gosto de quentão É Pepe Moreno, isso é tradição Fazendo alegria no seu São João O passinho da cobra, o passinho da cobra O passinho da cobra, o passinho da cobra Casal do escuro e o namoro com proteção Pra daqui nove meses não ter que pagar pensão É Pepe Moreno, isso é tradição Fazendo alegria no seu São João O passinho do preço, o passinho do preço O passinho do preço, o passinho do preço Atenção, atenção, atenção A comunidade aí do pau grande aí, o AM tá de saída Tá chamando o motorista, vai! Tchau, tchau! Obrigado.